Música Bom, como muitos de vocês já sabem, a Techland implementou um novo nível de dificuldade, o modo Nightmare, o tão famoso modo pesadelo. E muitos estão tendo dificuldade na hora de jogar esse novo modo, já que não possuem o equipamento adequado ou uma arma realmente eficiente. Então resolvi atender a pedidos de vocês e trazer um vídeo sobre qual é a arma mais poderosa atualmente no jogo e como encontrá-la. Para ser mais específico, existem várias armas que poderiam ocupar o lugar e até mesmo o título de mais poderosa do game. É claro que tudo varia de acordo com a sua build, com a sua modificação e, é claro, a forma com que você utiliza a arma. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês as armas mais poderosas que estão presentes no game e, é claro, como encontrá-las. E antes de darmos continuidade, eu preciso alertá-los sobre um verdadeiro tesouro do mundo dos games, a loja Vier4 Games, que é a loja parceira aqui do canal. Na loja Vier4 Games, você encontra um bom preço em um game do lançamento, a praticidade de uma mídia digital e diversas plataformas, como PS4, PS3, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e também diversos gift cards, não só para Playstation e Xbox e o Xbox Game Pass. Dê um up na sua gameplay e aproveite as diversas promoções diárias e economize ainda mais utilizando o cupom de parceiro exclusivo aqui do canal Aynor5. O cupom e o link para você conhecer a loja estarão na descrição e fixado nos comentários. Bom, as armas mais poderosas do game são aquelas que conseguem mandar os voláteis de arrasta para cima, em poucos golpes. E as armas que conseguem fazer isso com mais facilidade estão presentes no novo nível de raridade, o nível exótico. E para encontrá-las, ou encontrar uma arma dessas, existem vários métodos, como por exemplo, combater e eliminar as anomalias da GRE, ou quem sabe fazer aquelas missões entediantes e repetitivas do Jay, as missões de sobreviventes. E o último método, quem sabe você pode tentar encontrar uma das armas exóticas nos baús de ouro que você recebe ao subir de nível no nível lenda. Mas, encontrar uma arma exótica não é o bastante, já que você precisa encontrar a arma perfeita. E sim, existem armas que são melhores do que as outras dentro da categoria exótica, já que todas elas possuem os ADDs, os famosos efeitos adicionais. E sim, cada uma dessas armas possui entre 4 e 5 ADDs extras, então você precisa escolher a que se encaixa melhor na sua build. E após encontrar uma arma que seja adequada para você e para a sua build, você precisa encontrar o tipo de arma que seja mais favorável para o combate. E as armas que eu mais recomendo são as armas de uma mão, como por exemplo, as machadinhas, facas, adagas e facões de uma mão. Essas armas, além de serem muito poderosas, possuem uma animação rápida e seus movimentos conseguem não só atingir o inimigo na sua frente, como atrás e dos lados também. Mas nem tudo é tão simples assim, já que você precisa ter upado ao máximo a habilidade de nível lenda matador. Essa habilidade tem uma grande responsabilidade durante o combate, já que essa habilidade matador, ela impacta e tem efeito sobre o dano que você irá causar nos inimigos. Então, upem ela ao máximo para que você tenha uma arma mais forte e bem mais eficiente. Tendo escolhido a sua arma, tudo que resta é upar e subir o nível de dano que ela pode causar. E depois disso, levá-la para um test drive. E deixando claro, essa gameplay foi feita no modo pesadelo. E assim como podem ver, temos uma arma quase hit-kill, que precisa de apenas dois míseros golpes para finalizar um volátil. Bom, apenas um aviso e talvez aqui um alerta. Eu não escolhi uma arma que me ajudasse e talvez fosse favorável para a minha build. Eu peguei a arma que tinha um bom visual, que parecia ser mais interessante. Então, se você tiver uma arma que trabalhe de acordo com a sua build e juntamente com a sua build, pode ser que você tenha uma arma ainda mais poderosa e muito mais útil do que essa. Bom, é isso. Eu decidi fazer esse vídeo para ajudar muitos iniciantes. E é claro, foi um pedido de vocês, da comunidade, comentaram aí em outros vídeos para fazer uma versão atualizada daquele outro que eu tinha. E é óbvio, né? Eu atendi de bom grado. E eu espero que vocês tenham gostado e curtido esse vídeo. Se vocês querem mais dicas ou vídeos parecidos como esse, dropem nos comentários e até mesmo aí deixem um like de vocês. Eu infelizmente fico por aqui, agradeço demais a companhia de vocês e o apoio de vocês. E assim que tiver mais novidades, mais informações do mundo dos games, de sobrevivência e também de zumbi, eu volto. No mais, tenham todos uma boa noite e boa sorte. Tchau, tchau.